Fala, galera do meu canal. Tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estão bem, porque eu estou ótima. Pessoal, vim gravar mais um vídeo aqui hoje. E o vídeo de hoje é uma make, gente, inspirada em euforia, 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 não sei como é que fala. Mas é isso, gente. E, gente, eu não assisti essa série, tá bom? Vamos ficar sabendo que é uma série. Mas, assim, saiu uma trend no TikTok, né? Saiu uma trend no TikTok, nessa make, eu gostei. E vou fazer, e também vou até assistir a série também, porque eu gostei, né, da música lá e tudo de envolver, né? E eu li um pouquinho da série, parece ser boa. Quem assistiu, comenta aqui embaixo no blog de informações, tá bom? Olha, Dedê. A tabela venceu. Então, gente, ó, eu vou começar a me maquiar, gente. Eu vou começar aqui, como é que você faz? Vou colocar aqui. Vou começar, primeiro de tudo, eu vou fazer, gente, é... Vocês sabem como é que é essa maquiagem de euforia, gente? É meio roxa, sabe? Meu, nenhum roxo, assim, bem top. Vou começar, gente, uma minha sobrancelha. A Sofia comeu meu pincel de sobrancelha. Não sei se ela tá dando pra vocês ver. Tá tudo mordido. Olha aqui os pelinhos, tá tudo arregaçado, ó. Tá vendo? Então, gente, eu, assim, eu tô com a paleta aqui. Você entrou as paletas de maquiagem, não, Dedê? Você não tem? Eu só tenho um roxinho, gente, que é só isso aqui, ó. Eu vou tentar fazer com esse. Eu acho que eu tenho outro bem aqui, ó. Ah, não, eu tenho dois aqui, gente, eu tenho dois aqui. Vamos tentar fazer com essas paletas, com essas coisinhas que eu tenho. Então, pessoal, que nem eu falei, eu vou começar com sobrancelha. Eu não tenho uma paleta específica pra sobrancelha. Eu tenho só um pigmento preto, que eu vou tentar... Gente, eu vou tentar fazer um pretinho bem... Ah, né, Sofia estragou meu pincel, gente, tô horrível. Vou passar... Gente, eu vou fazer assim, eu vou passar minha sobrancelha e volto aqui pra vocês, tá? Que eu vou passar pra sobrancelha só em pé, porque senão eu não enxergo direito aqui no espelho. Bom? Pessoal, já passei bem pouquinho, tá vendo? Bem pouquinho mesmo. Agora eu vou vir com esse coisinha aqui. Acho que é corretivo, não sei, gente, se é corretivo. Ela veio na maquiagem, gente. Veio nessa maquiagem aqui, ó, nessa paleta aqui de sombra da Ruby Rose. O nome dessa paleta aqui é Adorador, sei lá, alguma coisa assim. Vou vir passando esse corretivo aqui, ó. Ó, eu acho que é, gente, porque... Eu acho que é um corretivo mesmo, ó. Tipo, nossa, meio escuro. Não sei por que que tá escuro, assim, o vídeo. É bom, gente, quando colocar todas as luzes na penteadeira, vai ficar boa. Eu acho que é um corretivo, gente, não sei. Tá aparecendo? Tá quase, não tá mostrando? Não é não, Dedê? Não é não? O Dedê tá aqui. Gente, eu sou muito demais, gente. Ai, meu Deus. Gente, eu não sou maquiadora profissional, não. Eu dou meus pulinhos. Tá vendo? Eu vou tentar consertar aqui, gente, direitinho. E logo volto pra vocês, tá bom? Mas eu tô usando esse. Os prontinhos que eu vou usar, eu vou falar, né? Pra mim fazer a sobrancelha, eu fiz esse pigmento aqui da... Isso aqui, gente, isso aqui é de passar bem aqui embaixo, aqui, na verdade. Isso aqui é da Face Beautiful. Beautiful preto, tá bom? Agora eu tô passando essa paleta aqui, ó, da Ruby Rose. Esse corretivinho aqui, tá bom? E já volto pra vocês. Aqui, pessoal. Ai, deixa eu arrumar essa câmera. Pronto, aqui, ó. Já fiz a sobrancelha. Ih, tá vendo? Passa aí esse negócio meio pra consertar. Gente, eu sou profissional, não. E nem gosto muito de fazer sobrancelha, porque, sei lá, a minha sobrancelha é muito feia, esquisita. E agora, gente, eu vou pro olho. Eu vou passar... Cadê a base aqui, gente? Eu vou passar essa base aqui da Mary Kay, que ela é um pouquinho clarinha. Eu vou passar bem aqui na minha pálpebra aqui, ó, pra poder fixar a maquiagem, tá? Essa daqui da Mary Kay, eu não sei qual que ela é, porque eu não entendo. Se ela é um, dois, eu não entendo como é que fala dessa Mary Kay, porque essa que eu ganhei. A única base mais cara que eu ganhei foi essa. Vou espalhar aqui. Cadê o pincelzinho, gente? Eu vou espalhar. Vou espalhar com esse pincelzinho mesmo, que eu passei aqui, consertando aqui. Vou espalhar pra poder fixar, gente, a base. Vou tentar fazer o olho primeiro, tá bom? Pra depois fazer a coisinha, tá? Vou colocar aqui, gente, na minha mão, porque tem pouquinho. A base tá acabando, ó. Bate, 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 não cai. Caiu. Tem muito pouquinho mesmo, gente. Ai, tô até chorando. Pessoal, pronto aqui, ó. Já passei, tá vendo? Agora eu vou vir, gente, com... Qual que eu venho? Com esse rosinha aqui pra fazer o fundo. Com esse rosinha, gente. Você tem pincel... Esse daqui é o dedo que você passa? O quê? Assim, maquiagem, né? Quem te deu esse pincel? Eu comprei. Quanto que foi? Lá naquele estranho, lá de Dorreal. Foi? Eu não encontrei desse pincel. Não, o pincel ruim que eu encontrei lá? Tem. Tamanzinho? Encontrei. Nossa, gente. Até nem encontrei um pincel. Tô achando que foi, não? Não, não. Mas é, pareceu no mesmo jeito desse, não é? Acho que é. Nossa, mas esse aqui é muito bom, gente. Olha, ele é mocinha. Ele é de fazer mesmo assim, esfumado. É, eu gosto de fazer assim. Nossa, Débora, o meu é ruim. Ai, gente, tá vendo? Encontro o pincel aqui na minha irmã. Eu vou passar esse rosinha, gente. Bem aqui em cima, quase perto do... Das sombras... Ixi, eu não tô mostrando pra vocês, né? Que a gente... Que a gente vai passar aqui, tá vendo? Chegou. Vou passando aqui todinho na minha pálpebra. Sabe? Só pra dar um fundinho rosa, sabe? É seco. Lá, 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 lá. Ó, passa bem aqui, assim. Gente, vai brincar lá fora. Se mostrar criança, não vai dar pra dar um comentário no meu vídeo. Não mostra comentário, gente. Se mostrar criança no vídeo, não mostra comentário de jeito nenhum. Agora o YouTube tá disso. Tirando todos os comentários. Gente, então eu vou fazer assim, tá bom? Nela toda. Pessoal, vim com o fundinho rosa, tá vendo? Pessoal, não tem creche frontal. Eu fiquei jeteada com esse celular. Gente, esse pincel amei, dá dedê. Olha que lindo. O meu, gente, é esse daqui, ó. Não, é esse aqui. É esse daqui. Esse, esse daqui. Esse é duro. Esse é duro. Tá vendo? Aí o meu não... Esse aqui é muito bom, gostei dele. Fala, depois eu devia lembrar onde comprou. Não, onde você comprou. Foi num mascara. É, porque ele é muito bom. Mas você lembra lojinha? Era perto até onde tem um monte de lojinha. Pois é, gente. Porque tudo que é mascara é bom, não adianta. Muito bom, gente. Esse aqui é mais caro. Eu comprei, gente. Esse negócio aqui, ó. Ele é bom, mas ele mancha o rosto rapidão. Como assim? Encostou no rosto, se fechou ou ele mancha? Porque eu comprei lá na R$3,00 também. Ele é bom. Muito bom mesmo. Mas tem que esperar secar muito bem, senão ele vai manchar o setorzinho. Pronto, gente. Vim com o fundo de rosa. Agora eu vou ver que esse fundinho com o negócio roxo aqui, ó. Esse é roxinha. Que é esse aqui, tá vendo? Eu vou vir com esse aqui. Gente, eu não lembro de onde que é essa paleta aqui, não. Essa paleta é da P&P, P&G, alguma coisa assim, gente. MP, alguma coisa assim. Eu não sei qual é essa paleta aqui, não. Mas eu comprei essa paleta aqui por R$5,00. Vou passar em toda aqui, ó. Já vou passando aqui e esfumando, gente, ó. Tá vendo, ó? Fazer tipo aqui, ó. Fazer tipo um esfumadinho. Pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês. Já passei todo o roxinho aqui, ó. E preguei um durex, tá vendo? Na horizontal, vertical, não sei como é que fala, gente. Meio tortinho, tá vendo? E vem assim, ó. Puxando um gatinho no durex, ó. Pode puxar, gente, de qualquer jeito. Porque não vai tá sujando aqui. Não vai sair errado, porque eu tenho um durex aqui, ó. E vou botando mais forte aqui, entendeu? Ó, fiz desse lado do mesmo jeito, tá vendo? Saiu retinho. Espera aí que eu vou sentar torto. Espera aí. Ó. Eu venho assim, ó. Vou puxando aqui mais escuro, tá vendo? Eu usei a mesma cor que eu tô usando, entendeu? Mesma cor aqui em cima, eu usei aqui. O problema é só que eu puxei mais escuro aqui, né? Vai ficar como se fosse só um gatinho, assim, ó. Olha, agora eu venho. Aqui eu vou tirar o durex. Quer ver? Viu? Ó. Gente, eu aprendi a fazer, gente. Esse trem aqui. E depois disso, eu sempre faço assim, tá vendo? Ó. Agora, gente, eu vou vir pra pele. Ó. Pra pele, gente, eu vou passar essa base da Ruby Rose L2. Gente, eu não consegui encontrar uma base da cor da minha pele certinha. Vou ter que ver depois uma base da cor certinha pra mim. Dessa Ruby Rose com a, essa aqui é a L2. Essa L2 eu achei muito clara, tá vendo? Gente, é clara. Com a L17, que é muito escura, tá vendo? Muito escura pra minha pele. Por isso que eu misturo as duas, gente. Quer ver que é mistura? Que é escura? Tá vendo? Ó. Nenhuma das duas é da cor da minha pele. Misturando as duas, né? Uma muito clara com uma muito escura. É... Formar a cor certinha. Quer a minha esponjinha, gente? Minha esponjinha tá toda comida, gente. Eu tô precisando de comprar as maquiagens urgente. Mas, gente, é porque, tipo assim, no meu trabalho tá faltando muito serviço. Muito serviço mesmo. Eu misturo as duas, sabe? Aí, por isso que não tá tendo dinheiro de eu comprar maquiagem. Preciso de comprar as maquiagens. Tá vendo? Mistura aí, ó. Tá a cor certinha. Engraçado, né? Eu tenho que depois comprar uma base dessa cor aqui. Aí, eu venho, ó. Batendo aqui, né? Sim, foi a dede que me ensinou. Fazer isso aqui. Cadê o ponselho da dede pra me passar aqui? Perto do olho. Se quiser de base mesmo, né? Dede, isso aqui, né? Você falou, né? É. Pessoal, já passei a base já, tá vendo? Ih, gente. Agora eu vou vim... Ai, que afim com esse roxo aqui. Mas eu vou vim com esse daqui mesmo, gente. Vou vim com esse mesmo roxo que eu passei aqui em cima. Esse daqui, gente. E vou passar ele aqui embaixo, aqui, ó. Pra fazer a sombra, né? Porque essa maquiagem da Euforia, a gente não usa preto, né? Por isso que... Então, eu vou passar o roxinho, gente. Eu vou tentar passar com esse pincel de sobrancelha. Com pincelzinho chafradinho, que a Sofia comeu tudo. Ele era bonzinho esse pincel. Mas a Sofia comeu, né? A pessoa comeu. Acho que a dede não tem um pincel mais durinho pra passar aqui. Tem, não. Aí eu vou passar aqui embaixo, tá, gente? Aqui, ó. Eu passei depois, gente, que passou a... A base, porque senão não vai ficar. Depois, quando você passa essa base, encostar aqui, ia sair. Tá vendo? Ali, gente, eu não faço. Pessoal, como eu não tenho... Não, peraí, primeiro eu vou passar esse aqui, ó. Esse aqui eu tenho, tá? Eu ia falar outra coisa. Mas eu vou passar esse daqui, gente. Esse aqui é o da minha irmã. Esse é maravilhoso. Esse aqui é ótimo. Esse dela não suja a pele. Tipo assim, pode sujar. Mas se fechar o olho, ele não vai sujar que nem o meu. O meu fecho o olho, ele suja. Pode passar aí, né? Esse aqui é pra passar. Olha lá, desse lado. Ele é grande, né? Só vocês acharem que você é criança, né? É, creio. Não vai dar coisa. Gente, ó. Isso daqui é que cor, Débora? É roxo, né? É roxo, né? Meio vinho. Gente, eu não tenho batom rosa. Euforia é rosa. Meio vinho. Ah, eu vou tentar. Não. Esse aqui é bem vinho, né? Gente, eu vou passar um lip tint, então. Vou passar o lip tint. Eu tô falando alto, gente, porque senão vai ouvir a voz da Sofia. Vou passar o lip tint. Bem clarinho. Bem clarinho. Ó. Pronto, gente. Tá vendo? E vou vir com esse gloss da bebê. Esse gloss aqui é bom, gente. Eu acho que esse gloss minha mãe comprou na farmácia, não foi, Débora? Foi na farmácia, gente. E agora, sei, ver. Tá vendo? Olha aí que diferença. Sem gloss com gloss. Tem nada, gente. Não, mas tem um pouquinho. Tem um pouquinho, né? Tá vendo? Tinha ali só. Aí, ó. Gente, o principal é... Não, não é uma blusa. Sim, é uma blusa. Mas não é uma blusa, entendeu? Tipo assim, ó. Os estrais, gente. Eu não tenho estrais. Eu vou ter que comprar. Aí eu vou tirar os estrais dessa blusinha. Gente, tá vendo? Tá até sem estrais. Muito sem estrais aqui. Porque eu já tirei muito estrais pra fazer maquiagem. Ó, eu vou tirar. Gente, o desse da sua fita é mó barulheira. Pronto, gente. Aqui, ó. Eu só peguei um estrais, gente. Eu tô botando isso aqui. Porque não tem cola de cílio. Isso não tem cola de cílio, não, né, Débê? E isso aqui também. Eu não tenho cola de cílio. Vou tentar colar, gente. Com isso aqui, ó. Tá vendo? Tentar colar. Ó, tá dando. Pronto, gente. Ai, que chique. Ai, meu negocinho tá caindo, gente. Pronto. Como que eu fiquei, gente? Vocês gostaram? Dessa inspiração de mente de euforia. Gente, tá caindo, gente. É porque, gente, eu colei só com... Tentei colar com isso aqui. É como assim. Como eu tô batido. Ai, eu não posso rir, gente. Pera aí. Que nem cola de cílios eu não tenho. Ai, cadê? Engraçado. O outro lado ficou. Tá bom. Ficou um pouquinho mais pra baixo, mas tá ótimo. Tá vendo, gente, que vocês gostaram? Olha. Deixa eu botar meu cabelo assim, porque eu amo meu cabelo assim pra trás. Só essa parte aqui. Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de todas as notificações, tá bom? E me seguir lá no meu Instagram, no TikTok, tá bom? Se eu der conta de editar meu videozinho do Euforia, eu vou estar deixando aqui no final do vídeo, tá bom? Eu vou estar deixando, gente, no final do vídeo. Mas sem a música, porque vocês sabem de direitos autorais, tá? Só o videozinho mesmo. Se eu der conta de... Eu tô gravando o video, né, do Euforia e vou editar. Se eu der conta de editar certinho, eu deixo no vídeo, tá bom? Mas vai estar sem a música por causa dos direitos autorais, tá bom? E comenta aí de 0 a 10 quanto que você me daria por essa make, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau. Próximo vídeo. Espero vocês aqui, tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente.